Simpatia, ciência, magia, dê o nome que você quiser, espiritualidade, alquimia, tudo. O fato é que existe no universo a substância amorfa e quando você imprime um pensamento e um sentimento nesta substância, você concretiza tudo que você deseja. Então, para você entender, vamos fazer a simpatia. Você vai pegar líquido de bolinha de sabão e vai começar a soprar e você vai ver muitas e muitas bolinhas de sabão, inclusive até nas cores do arco-íris. Pois então, olhando assim, você vai até imaginar que por dentro as bolinhas de sabão estão vazias, mas não estão não. Há uma substância amorfa que permeia todas as coisas e está em tudo. E é esta substância que imprime nossos sentimentos e nossos pensamentos. Portanto, vamos imprimir agora, soltando bolinhas de sabão, na substância amorfa, nosso pensamento e sentimento de riqueza. Vamos lá? Uau! Eu já sou rico! Dá umas boas risadas. Tenho inteligência! Uhul! Eu posso fazer o que eu quiser e determinar, desde que eu seja claro para o universo. E agora eu vou ser claro, eu quero ganhar X por dia, por semana, por mês, por ano, fazendo isto com o meu talento, que eu amo de paixão. Porque quanto mais eu trabalho com o meu talento, mais eu descanso. Assim é, assim será. Amém! Uau! Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever.